Seja bem-vindo ao Bem-vindo Romero, obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Bianca, antes de mais nada, a gente quer falar para quem está em casa que ir ao psicólogo não é coisa de louco, não é coisa de maluco. É necessário para poder também criar cada vez mais aí na pessoa essa consciência de que o mundo existe e que a gente precisa cuidar deste mundo em volta da gente e do nosso coração interno. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Realmente, ir ao psicólogo não é coisa de louco, muito pelo contrário, deveria ser um hábito como ir em qualquer outra especialidade. E o psicólogo, ele pode auxiliar, sim, no desenvolvimento dessa criança, contribuir para que tenha bons reflexos essa infância lá na vida adulta, né? Não só o psicólogo, como toda uma equipe, né? Mesmo o psiquiatra infantil, o psicopedagogo. Como é que é o trabalho de um psicólogo infantil? Porque é curioso, a gente gosta de saber, né? Como é que é essa conversa? Ela é diferente de uma conversa com os pais, por exemplo, ou com os adultos? É diferente você abordar uma criança na conversa de trabalho como psicólogo infantil do que abordar um adulto? Sim, sim. Até porque a criança, ela se expressa bem, mas de forma não verbal. A expressão da criança, ela não é tão clara e objetiva, até porque ela não tem ainda suas funções executivas, totalmente formada, está em formação, né? O alicerce aí do ser humano à infância. Por isso é necessário você ter um olhar, o brincar. A criança se expressa muito através do brincar. utilizar o desenho, todos esses instrumentos. Mas é um brincar, o psicólogo muitas vezes vai brincar com esta criança, porém é um brincar técnico. Em alguns momentos ele só vai observar este brincar, em outros momentos ele vai interagir com essa criança, porém com o foco das respostas desta criança. Então, dependendo do objetivo pelo qual esta criança foi, até o psicólogo, qual foi o motivo do encaminhamento, o psicólogo vai criar estratégias para ter as respostas e trabalhar essa possível alteração de comportamento. E como é que pode ser observado esse comportamento da criança? Porque a gente tem muitos pais acompanhando agora o Bem Vindo Romero e eles podem estar se perguntando, nossa, eu tenho notado alguma coisa diferente, mas eu não sei o que. Como é que se pode observar aí, os pais podem observar essa criança para procurar aí a ajuda do psicólogo? Olha, eu classificaria da seguinte forma, a criança ela está aprendendo, então claro que ela vai apresentar comportamentos, algumas experiências serão as primeiras, né? Algumas crianças, por exemplo, não tem contato com outras crianças, então num primeiro contato vão existir várias alterações de comportamento. A grande questão eu colocaria na intensidade, na duração e na frequência. Então se a criança apresenta um comportamento que não está adequado para aquela faixa etária, vai, vamos pôr assim, de repente uma birra, um medo excessivo, alguma questão em relação à alimentação. Então quando algo for intenso com uma duração maior, não é uma, duas vezes que a criança apresenta um comportamento que os pais julgam não adequado, que essa criança tem a necessidade de um suporte. Não, porque ela está aprendendo. Agora se, por exemplo, uma alteração no sono, então essa criança tem uma dificuldade aí para dormir. Foi ao médico, não existe algo físico, né? Uma disfunção neurológica. Então aí existe a necessidade. Eu classificaria nessas três, intensidade, durabilidade e a frequência. Você falou a respeito de medos. A criança realmente ela está nessa descoberta, né, deste mundo. E claro, tudo gera um pouquinho de medo, tudo que é novo causa medo. Mas a gente tem que observar então esse medo excessivo. Como é que seria talvez um medo excessivo, um medo de sair de casa de repente, um medo de ir brincar? Seria mais ou menos por aí? Isso, exatamente. A criança, o primeiro contato com o mundo, né, gera aquela insegurança. Porém, a criança vai se soltando aos poucos. Agora, se ela tem vários contatos, por exemplo, com o brincar. Então, se ela vai em determinado parque e tem sempre muito medo de determinado brinquedo, tudo que é intenso, né, e dura sempre por muito tempo, precisa desse olhar e dessa ajuda. Só existe, eu só faria um adendo aí. Muitas vezes o que pode ocorrer é o seguinte, pode existir um reforço negativo. Como seria isso? Então, assim, a criança percebe, não por, não vejo essa questão de maldade, enfim, né, Por uma estrutura psíquica, a criança percebe que ela tem uma atenção por não executar determinada tarefa. Então, nós chamamos isso de um reforço negativo. E claro que os pais, os avós, as pessoas que estão em torno dessa criança, vai dar mais atenção. E aí, essa criança pode repetir isso também. Isso pode, o psicólogo pode ajudar? Sim, num auxílio familiar, numa orientação familiar. Até porque a criança, ela testa limites, né? É, também tem tudo isso. Ela tá, como a gente tava dizendo pra vocês, nesse aprendizado aí, nessa descoberta. Então, ela testa limites também. E ela testa muito os limites dos pais na hora de ir pra escola, não é mesmo? Tem muita criança que chora, faz uma birra danada pra chegar na escola. Há de se observar, então, se é essa necessidade do reforço, né, que você falou, e também a questão de medo, às vezes, de ir pra escola, né, medo desse novo, de ficar longe dos pais. Sim, exatamente, até porque, assim, imagina, a criança está dentro da casa dela, no quarto dela, ela conhece todos os ambientes, ela está segura, ela não precisa de partilhar nada, e, de repente, ela vai para um local que existem regras, que, às vezes, não existem regras em casa, regras de ter um momento de brincar, ter um momento de se alimentar. Então, aí, ela vai em um local onde o ambiente é desconhecido, né, e ela precisa de partilhar com pessoas desconhecidas. Claro que existe o... é necessário que os pais prestem atenção se está ocorrendo algo, sem sombra de dúvida, né. Infelizmente, aí, podem ocorrer alguns excessos e podem alguns profissionais fugirem um pouco da ética e tratarem essa criança de uma forma não adequada. Mas, num todo, a criança, nos primeiros contatos com o ambiente escolar, que é, talvez, o maior ambiente social que ela vai ter o primeiro contato, ela vai realmente se recusar, né, até porque ela vai ter que ficar dentro de... explorar novas situações, né, vai ter que usar estratégias que, muitas vezes, ela nunca utilizou. Então, o novo assusta até o adulto, né. Sem dúvida. Imagina um pequenininho, imagina uma criança, né. Nesses anos, aí, também, de trabalho, quais são as queixas mais comuns ou, na verdade, o que os pais procuram mais você para também falar com os filhos? Olha, assim, depende muito de região, né, falando aí num todo na psicologia, depende muito da região. Mas eu acredito que algumas questões hoje, para os mais velhos, são as dificuldades de aprendizagem. Então, aí, pensando nas crianças de 7, 8 anos, eu acredito que a demanda hoje muito grande é nas dificuldades de aprendizagem, pelo menos na minha experiência. Com os menores, eu acredito que lidar com as birras, com a enurese, né, que é o xixi. Então, isso existe uma procura. Para os menores, hoje, os pais já procuram bastante para ajudar na parte do desfraude. Então, algumas famílias têm essa dificuldade por seu primeiro contato com crianças. Então, existe essa procura aí. E algum caso marcou você nesses anos? Deve ter tido vários, de repente. Olha, eu tenho aí, né, o prazer de trabalhar no Brasil e em um outro país. E existem vários casos, sim. Mas acredito que o caso que mais me marcou foi um caso referente a um desenho, que uma criança fazia um desenho com um lápis escuro. E todos, à sua volta, ficou muito preocupado por a criança fazer aquele desenho e utilizar aquele lápis escuro. Só que isso não foi no início das aulas, né? Foi mais próximo ao final. E aí, então, foram procurar, preocupados com a agressividade dessa criança, tudo. E aí, depois de um período de avaliação, após o psicodiagnóstico, ficou claro, a criança até trouxe verbalmente, que os outros lápis ela havia usado muito. E esses lápis quebravam muito, enfim. E aí, esse lápis escuro, não. Ele era novo, ele tinha sido pouco usado. Então, assim, eu até trouxe esse exemplo, porque às vezes nós focamos muito no negativo. E nem sempre é o negativo. Às vezes é uma facilidade, às vezes é o interesse da criança. Não existe o óbvio, né? Não é porque desenhou só com preto, porque a criança se expressa muito no desenhar. E não é porque desenhou só com preto que existe um problema. Isso não é tão claro, assim. Mas é preciso também observar, já que você tocou nesse assunto, a questão da depressão, porque existe também depressão infantil, né? Sim, a depressão infantil hoje é um alto índice. As crianças são muito diagnosticadas. Eu acredito que hoje mudaram as demandas familiares, né? E as crianças vêm apresentando. Hoje é mais comum, sim, crianças com ansiedade, com depressão, nos consultórios de psicologia. Claro que episódios de ansiedade e de depressão, todos iremos ter ao longo das nossas vidas. Porém, existe uma demanda maior, sim. E a depressão infantil, talvez, existem algumas peculiaridades, um pouco diferente do adulto, que muitas vezes a criança não consegue explicar, falar sobre essa tristeza. Então, ela vai trazer, às vezes, uma alteração no sono, uma irritabilidade, distúrbios de aprendizagem, né? Isso é uma diferença do adulto, uma alteração na escola. Muitas coisas se refletem na escola, a verdade é essa, né? Então, grandes alterações, às vezes, em casa, até pelo tempo que muitos pais hoje têm, que é curto com os filhos. Então, na escola, é mais fácil de entender que essa criança, talvez, possa vir a estar num quadro de depressão. Música